Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesta quaresma, tempo de mergulhar no meu interior, de revisão e de conversão. Senhor, ensinai-me a descer sempre, mais até onde Tu te encontres, o meu coração. Como descer até aí, pelo silêncio, encontrando tempo para rezar, pela leitura da Tua palavra, que tanto me quer dizer, pelos sacramentos, especialmente a confissão e a Santa Missa. Também pela aceitação das contrariedades, o peso das circunstâncias e da monotonia da vida. Com os olhos postos em Ti, Senhor, Tu que estás no meu íntimo, ajuda-me nesta quaresma a fazer uma viagem ao meu interior, para aí me encontrar contigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem-aventurado Francisco Palau, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.